Futuros e pretéritos Um dia, quando eu tive tempo, ou quando eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Assim que tiver melhores condições, eu vou me dedicar ao meu sonho. O meu plano, quando me aposentar, é finalmente fazer aquilo que me dá prazer. Frases dessa natureza são muito comuns em pessoas que alimentam a ideia de um dia se livrarem das atribulações do cotidiano e enfim se ocuparem da atividade que realmente gostam. Este projeto está invariavelmente num futuro. Temos como umidade a percepção de que um dia fomos felizes. Em determinado momento, quando éramos mais simples, foi construída uma percepção de Éden, onde já vivemos, e a ideia de que voltaremos a esse lugar. Há uma conexão entre o paraíso perdido, do poeta inglês John Milton, e em busca do tempo perdido, do escritor francês, o Marcel Proust. A sensação de que um dia nós vamos voltar a uma situação que desejamos, ou vamos chegar em um lugar que tanto almejamos. Para uns esse momento de retorno e tranquilidade está na morte, para outros na aposentadoria, esperando o dia em que eu parar de ter essa atividade intensa, eu vou curtir os netos, vou passear, vou pescar. Nessa ocasião, se você não tiver um planejamento que tenha provido recursos para isso, se a sua saúde não estiver adequada, você vai passar o resto da sua existência cuidando de ficar vivo, e não necessariamente realizando os projetos que ambicionou quando tinha menos tempo disponível. A procrastinação continua um distúrbio, ela é, acima de tudo, um indicador de que a pessoa tem medo de realizar aquilo que ela tanto deseja. Isto é, ela tem um temor, porque se realizar o que tanto desejou, pode não ser aquilo que de fato vai felicitar, vai trazer a felicidade que ela tanto sonhou. Tenha em mente, um dia eu vou ser banarino, um dia eu vou ser escritor, e não o fazer permite que se vive aí o sonho, portanto, se vive muito mais a expectativa do que a realização. Porque existe uma espécie de checkmate, no dia em que chegar a hora vai ter de ser. E como disse o genial poeta português, o Fernando Pessoa, na véspera de não se parte nunca, ao menos não há que arrumar as malas. E esse não há que arrumar malas grafado por pessoa é amanhã, depois de amanhã, depois de depois da manhã, indefinidamente. Gostou do conteúdo? Então cuida, comente, compartilhe só para poder assistir novamente noutra oportunidade. Salve-se da Bips, e até a próxima.